Pessoal, dá uma olhada nisso, dá uma olhada nisso, a Carolina não está suportando. Mãe, eu quero foto do caralho! É hora de filmar! É força demais, peguei o desespero de uma pescadora, gente, o peixe é muito forte. Isso daqui, ó, é um iceberg, é o que, é um submarino, é um golfinho, não sei, mas ele é maravilhoso.